E estamos de volta com mais uma gameplay deliciosa de Total War Three Kingdoms. Galera, é o seguinte, eu tô aqui pensando, eu não vou utilizar arqueiros com esse exército aqui que eu tô, sinceramente. Eu vou mandar embora os arqueiros de fogo, desculpa Lady Zuron, ou eu mando... não, eu vou usar arqueiros sim. Eu vou mandar embora os espadachins que tem aqui, esses tribos do vale. E eu vou utilizar leões, tigres, né, no caso, leões. No próximo turno eu vou estar recrutando dois bodoqueiros tigres aqui, beleza? E a gente vai ter uns tigrões do cacete pra pular nos caras e comer, ajugular a inimiga. Vamos passar o turno aqui. Aê, tamo aqui. Cara, eu tinha que dar tantos upgrades, galera. Eu tinha que dar tantos upgrades nos lugares. Mas eu vou recrutar minhas feras aqui. Vem, tigrada. Tigrada, 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 tigrada. Ahn, cadê esse exército aqui? Cara, eu tô pensando fazer sabe o que, mano? É, vassalar o xixi, galera. Vassalar o velho aqui. Deixa eu ver como é que a gente tá de... Diplomacia. Ele não vai aceitar fazer acordo comigo. Ele simplesmente não vai aceitar. Então eu acho que eu vou simplesmente vassalar ele, porque... Se ele não quer aceitar acordo... Eu não tenho escolha se não destruí-lo. Eu não posso fazer negócios com os civilizados aqui que tão do lado. Ele tem acordos com o Liu Biao, Dol Ming, Império Han, Zou... Ih, eu vou ter que passar por aqui, maluco. Eu vou ter que passar por aqui. Você não quer declarar guerra contra todos os membros da aliança? Não, só contra ele. Ele é vassalo de alguém, mas eu não tô nem aí, mano. Todo mundo vai me odiar. Nossa, todo mundo faz fronteira comigo, cara. Puta merda, cara. Olha o que ele fez. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, velho. Tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá. Ele fez aliança com todo mundo aqui, né? Desgraçado, cara. Deixa eu ver como é que é essa aliança dele. Se ele tem aliança com os caras aqui desse lado. Porque esses caras aqui vão ser dominados por mim logo, logo. Deixa eu ver aqui. Esse é um aliado econômico do... Ah, dá pra declarar guerra contra ele. Dá pra declarar guerra contra ele. Se eles declararem guerra contra mim, é outra parada. Não é a mesma coisa. Tá bom, eu vou vir pra cá com o meu exército. Com esse aqui de baixo. E eu vou tomar esses lugares aqui. Mas não agora, né? Eu tô... Não posso correr muito aqui. Beleza. Aqui não tem muito o que fazer. Talvez eu até dispense essa comitiva aqui, galera. Ou eu largo elas aqui. Eu vou largar elas aqui pra defender essas terras aqui. Porque é um lugar bom. Como vocês podem ver, tem montanha. É meio intransponível. Só pela água é possível chegar aqui. Vamos chegar nesse território inimigo aqui? Deixa eu vir pra água primeiro. Tô na água já? Tô. Próximo turno. Eu consigo subir aqui. E meio que atacar. Ahn... Mulu! Mulu, Mulu, Mulu. Ahn... Tô cheio de elefante aqui, né? Dá pra recrutar mais? Não, não dá. Eu disse que ia fazer um exército de feras com o Mulu. Não disse? Não sei se eu... Não sei se eu falei isso no vídeo passado. Mas eu preferi fazer com a Lei de Zuron. Ao invés de fazer com o Mulu. Ahn... Vamos vir pra cá? É a última... Última província aqui do Shamouki que falta tomar. Enquanto isso... O Mulu pode vir pra esse lado aqui. Será que eu consigo tomar esse Settlement? Eu tô realmente em dúvida. Será que o Mulu sozinho toma esse Settlement aqui? Só com esses elefantões aqui, galera? Vai ser a aprovação dele. Eu realmente tô curioso... Em saber se um exército de elefantes é poderoso nesse nível. Vamos construir coisas. Eu tô botando pra construir coisas aqui desse lado aqui. Renda de campesinato. Renda de pesca. Não tem nem pesca aqui, mano. Eu vou demolir isso aqui. Não tem pesca aqui? Mercado de... É, não tem pesca aqui. É arroz. É... 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 Plantação de chá. Ah... Eu vou fazer comércio aqui nesse lugar aqui. Vamos fazer comércio nesse lugar também? Ou a gente faz terras, hein? Especiarias. Coisa do governo. Renda de todas as fontes, vai. Porque... Renda de todas as fontes é sempre bom. Agora a gente vai dar uns upgrades numa cidade aqui. Embaixo. Que é aqui em cima. Ela vai ficar um pouquinho mais reforçada, né? Ahn... A guarnição daqui é muito ruim. Cara... Quanto tempo vai levar pra esses caras atacarem a gente? A gente tem acordo comercial, né? Acho que não vai levar muito tempo pra eles atacarem a gente, não. Eles... Eles vão ficar tranquilos aqui. Quer dizer... Vai levar muito tempo. Chamou que quer paz com a gente. Cara, não, Chamou. Eu preciso unificar as tribos. Peço desculpa. Um gentil lembrete. Após uma sucessão de vitórias, Menhu tornou-se complacente ao se julgar incontestável. Ele sucumbiu à preguiça e ineficácia. Lady Zoran, todavia, não tolera tamanha indolência. Logo, ela repreende a atitude inóbil do marido. Após a súplica da esposa, Menhu recobra a sensatez. Com ambição e paixão, ele voltará a lutar como outrora. Maluco. Incompetência. Que a gente tá com o debuff aqui. E ambição. Caramba. Tá bom. Mas ele ama mais a esposa dele agora. É bom ter uma esposa que dá umas porradas no marido. É legal, mano. O cara voltar a lutar. Que porra é essa? Renda de campesinata. Não quero essas coisas, não. Isso aqui é ruim. Os itens da Lady Zoran são tão bons, cara. Deixa eu ver aqui quem eu pôr de nível. Dai Lai Long. Dong Zhuo, pôr de nível. Vespicácia, determinação. Vou colocar conhecimento nele. O conhecimento vai deixar as tropas dele mais fortes. Cadê meus exércitos? A tribo tá toda aqui. Eu não sei se eu venho pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos vir logo pra cá. Nossa, a gente é muito mais forte do que eles, coitados. Coitadinhos, cara. Agora é a hora da verdade, galera. Agora é a hora da verdade. Vamos vir aqui com o Mulu. Será que a gente toma tudo isso aqui só com os elefantes? Unidades, 33. Inimigo, 321. Vitória acirrada. Só tem elefante. Vambora. Aê, 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 aê. Deixa eu ver aqui, mano. Olha a nossa elefantada, galera. Olha isso, cara. Não tem só um elefante, tem caras em cima deles que jogam projéteis. Caramba, mano. Muito foda, cara. Vambora, velho. Vamos assim mesmo. Vambora. Esses elefantes não são aqueles elefantes que tem tambor. Eles são apenas elefantes de guerra. Eles não têm habilidade de tambor, nem nada. Maluco, exército de elefantes. Olha que legal, cara. Eu vou... Maluco, eu vou só atropelar, cara. Vamos vir pra cá, vai. Vamos mandar ir pra cima. Sem medo. Olha as casinhas. Olha essa vaca. Oi, é parado o modelo da vaca? Eu não sabia. Eu não sabia que o modelo da vaca era assim. Eu pensei que ela... Ah, ela se mexe. Olha. Algumas vacas. Caraca, eu não sabia que tinha... Que tinha vaca parada e vaca... É só algumas mesmo, galera. Caramba, que zoado. Vambora. Vambora. Vocês dois. Vocês dois vêm pra cá. Vocês dois vêm pra cá. Vocês dois vêm pra cá. Vambora. Eu vou perder vida, mas vou matar tudo. Nossa senhora, elefantada. Acabou já. Acabou a batalha. Já acabou a batalha, mano. Vitória. Ai, cara. Aê, ocupa. Território ocupado. Fazenda é nossa. Agora a gente pode avançar pra cá, pra baixo. E pra cá. E expulsar os rãs daqui, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer... Nessa campanha também. E não apenas tomar o território. Vamos subir aqui agora. Pronto. Próximo turno aqui é meu, hein? GG. Aqui fica o pessoal paradinho aqui pra não dar problema. Vamos vir aqui. Maluco. Quantidade aqui. Eu vou declarar guerra e vou subir aqui. Declara guerra contra esse maluco aqui. Eu vou sufocar economicamente o... O velho. A ponto dele ser obrigado a fazer comércio comigo. Estados Unidos aqui. Vou declarar guerra com esse maluco aqui. Puts, eu não posso? Eu vou cometer um ato traiçoeiro. Tá. E aqui? Eu posso? Aqui eu posso declarar guerra? Não. Você não, cara. Pera aí. Esse aqui será que eu posso declarar guerra? Ah, esse aqui eu posso. Esse aqui desse lado aqui eu posso. Não vou ter problema se eu declarar guerra contra ele. Eu tô indo aí, maluco. Meu barco tá indo aí. Ô, meu barco tá indo aí. Capital da facção é bem aqui. Deixa eu dar upgrade nas coisas. Aqui eu acho que eu vou fazer treinamento de guerreiros. Não. Aqui eu vou dar upgrade. Eu preciso dar upgrade nas cidades, cara. Deixa eu ver aqui. Opa, será que eu desfiz uma parada? Infraestrutura militar? Não. Acho que local de reunião é melhor do governo, pra gente conseguir renda de todas as fontes. Fiquei sem grana, cara. Ah, tem lugar aqui pra construir coisa. Local de devoção, menos corrupção. Renda de todas as fontes. Isso aqui é melhor, pra construir um posto de mercado mais caro. Ah, eu vou ter que passar o turno de novo. Eu vou ficar parado com esse pessoal aqui, pra não dar merda. Vamos passar. Aê, irmãos em combate. Butugo e Lady Zuron são amigos agora? Legal. Eles estavam brigados, não estavam? Deixa eu ver aqui como é que eles estão agora. Ah, eles estavam meio brigados. Bom, vamos invadir aqui. Cadê o Shamoki, mano? Cadê o Shamoki? Aqui é o último território do Shamoki, não é? É nosso, galera. O Shamoki não tá aqui, não. Vou tomar. É meu. Vitória incontestável contra um exército só. Beleza. Um exército e guarnição. Pensei que fosse dois. Ah, ganhei um bonequinho. Ah, vai embora. Vai embora. Vou confederar com você, Shamoki. Ou eu transformo ele em vassalo? Vou transformar ele em vassalo, na moral. Vou transformar... Putz, mas ele... Vou transformar ele em vassalo, vai. Ou eu domino? Agora eu tô em dúvida, mano. Cara, eu gostaria de ter o Shamoki pra mim. Eu vou confederar. Não vou me derrubar. Não vou me derrubar o futuro. Não vou me derrubar o futuro. Aê, conseguimos, galera. Confederamos. Não tem mais o que confederar aqui. As tribos estão unidas. Conquistei a fidelidade de todo mundo. Controle 50 povoados. Beleza. E eu vou ter vitória da campanha. Agora é só sair invadindo todo mundo, cara. Ganhei fidelidade de todo mundo. As tribos unidas. Que dia glorioso. Todos os rivais tombaram sob o fio de sua espada ou se submeteram ao seu domínio. Pois agora você é o líder incontestável das tribos do sul. Vamos festejar com um banquete hoje à noite. celebrando a união verdadeira de todos os povos Naman. Maluco. Beleza. Ganhamos aqui lutadores de Wuling. Maluco. Mais gente que vai poder entrar no conselho tribal. Nossa, a gente ficou... A gente agora é um império extremamente poderoso e imbatível. É isso. Ninguém para os bárbaros, galera. No one can stop the barbarians. Deixa eu vir aqui agora. O Shamoke estava ferido, né? Por isso que ele não tinha uma batalha para lutar contra mim. Ah, ele está aqui, ó. Vou colocar ele aqui no cargo de... De... De coisa aqui. Fica aqui, Shamoke. Fica aqui. Ele não gosta do Mendy e do Menho. Porque ele acabou de ser dominado por mim, né? Coitado. Então ele me odeia. Olha a minha árvore genealógica, mano. O Shamoke é meu parente, em algum grau. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse pessoal... Ah, ele casou com a... Com a... Zubo... Com a menina aqui, né? E eu tive um filho com a Lady Zuron. Um Meng Zen Shu. Esse menininho aqui. É uma menina. Beleza. A gente pode tornar ela herdeira mais tarde, né? Porque agora vai ser difícil. Porque... Tornar a menina herdeira... Pode acabar fazendo com que... Dê treta. É treta. É muita treta. É muita treta. Vamos construir... Um porto de pesca aqui. Não, peraí. Não. Não, não, não. Gastar dinheiro à toa, não. Ih, maluco. Eu terminei. Tá, não tem problema, não. Eu ia construir de qualquer jeito, mas... Fiz besteira. Tá, vamos vir aqui. Eu não queria ter anexado o Shamouki desse jeito. Eu queria ter anexado ele com uma batalha. Mas não tem problema, não. Vamos subir aqui no território do cara. Irmão, chegou o seu fim. Você vai ter que enfrentar as nossas hordas... Elefânticas. Aqui é meu. Incontestável. Cara, a gente tá muito poderoso, cara. É fogo, é elefante. É tudo. Tá crescendo o território. Tá crescendo. De novo isso aqui, caralho. Beleza. Deixa eu olhar aqui o negócio das tribos, que eu fiquei curioso. Ah, não tem nem como ver. Ah, fidelidade das tribos. Nossa, caramba. Todas as tribos são nossas. Todas as grandes tribos são nossas. Todas, todas, todas. Fidelidade toda nossa. Deixa eu ver o prestígio. Como é que tá? Eu tô quase pegando... Eu tô quase pegando isso aqui, ó. Eu preciso controlar 50 distritos e ter essa condição mantida por 20 turnos. Desse jeito eu viro campeão da campanha. GG. Tamo quase lá, galera. Tamo quase lá. Vai ter que ser dominação total. Vou ter que acabar com o xixi. Aqui desse lado aqui, com o velho. E vou ter que dominar tudo. Não tem... Não vou ter como não dominar tudo. Talvez eu até faça um exército novo pro Mulu. Ou talvez eu anexe ele a esse exército menor aqui. Acho que eu vou anexar o Mulu a eles. Pronto, junta. GG. Bota o Mulu como comandante deles. Pronto. Mulu é general comandante desse pessoal aqui. Apertei de novo o negócio errado ali. Agora que o Mulu tem seu próprio exército, a gente pode simplesmente... Ou fazer uma defesa desse território aqui de cima com ele. Que eu acho que é o que eu vou fazer, inclusive. Eu vim pra cá. Eu vim pra cá com ele. Com o Império Han. Vou ficar ali em cima. E o resto eu vou descer. O Sanse tá bem aqui. O nosso querido... Filho do Sanjian tá bem ali. É ele que eu vou acabar agora. Vou acabar de destruir. Vamos passar. Entrou em guerra contra mim também. O cara que eu queria atacar. Beleza. Faz meu dia, então. Beleza. Enigmático. Vamos pegar Enigmático. Mulu. Vamos ficar do lado do Mulu. O que a gente ganhou aqui? Terminaram algumas infraestruturas. Tá. Irmão. Esse cerco não vai rolar aqui, né? Vamos ver. Vamos vir pra cá, pra perto do mato? Vamos... Peraí. Será que eu consigo fazer emboscada? Uma emboscada bem feita que vai acabar com eles, na moral. Lente Zoron. O pôr de nível. Pega a vida pra ela. Vai ser muito bom pra ela. Vamos ter que gastar um dinheirinho agora com infraestrutura, né, jogo? Comida? Eu não quero comida, na moral. Eu preciso construir outras coisas. Mercado. Eu tenho bastante comida. Tem umas construções que eu não queria ter, que é tipo, construção militar. Que eu fiz por algum motivo. Acho que foi apenas pra poder diminuir população. Que algumas construções militares diminuem população quando você faz. Vamos vir cá pra cima. Daqui a gente desce aqui pro rio e domina esses territórios aqui com o Mulu. Um exército de elefante, bodoqueiro e... E tudo que tem direito aqui. Eu não vou nem mexer nesse exército fraquinho. Cara, o que esses inimigos estão fazendo aqui? Atacar esse pessoal gera merda. Ah. Beleza. Eu não vou atacar então, não. Vai ficar tranquilo aí, de boa. Eu não posso me mexer agora. Deixa eu vim cá pra fronteira. Esses caras vão ter que ficar aqui parados. Porque se eu... Se eu for atacar outros territórios... Ahn... Eu acho que eu vou descer aqui. Na moral, vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui. Eu vou vir pra cá, pro rio, com esse cara aqui. Com o Dailai. E eu vou vir até aqui, onde esse cara declarou guerra comigo. Declarou guerra contra mim. Vou acabar com ele. Enquanto isso, esse cara aqui, eu acho que ele consegue tomar esse... Settlement aqui. Deixa eu dar uma olhada. Acho que eu consigo. Ele não tem nada aqui. Eu consigo tomar isso aqui, só com esses soldadinhos aqui. Enquanto isso, Menhu, sua esposa e seu exército de Tigrada. Tigrada. Vem pra cá. Vem por aqui por cima logo, sem perder muito tempo. Terreno aqui é ruim, hein? Meu Deus do céu. Ô, terreno... Tá pra nascer um terreno pior do que esse aqui, mano. Só tem terreno ruim aqui, galera. Olha isso, mano. Território todo vermelho. Ih, vamos dar upgrade aqui. Não, aqui não. Esse upgrade eu não quero, não. Esse aqui é melhor. Tropas profissionais. Menos recrutamento. Mais tigre. Nossa Senhora. A gente vai ter muito mais elefante também. Ah, vamos acabar com todo mundo na porrada, irmão. Beleza. O que essa mulher tá fazendo? Ela é a senhora das cavernas, ela. Ela tá cuidando desse lugar aqui, aparentemente. Beleza. Amenta a perspicácia dela. Quando você tá em superintendência administrativa, carregar livros que dão mais renda de campesinato é muito bom. Tamo quase chegando aqui no inimigo. Vamos lá. Vai ser nosso. Sanse tá logo aqui, cara. O pequeno tigre tá logo aqui. O pequeno tigre tá logo aqui do nosso lado. Vamos lá. Vamos atrás dos inimigos. Vocês não vêm. A gente vai aí, maluco. Vocês não querem sair. Nós vamos atrás dos inimigos. Esses caras não vieram. Atrás da gente também. Vamos fazer um cerco. Pronto. Derrota corajosa. Caramba, mano. Beleza. Vamos fazer esse cerco aqui. Vou acabar com vocês. Vamos continuar o cerco. Matar vocês de fome. Se vocês não receberem reforços daqui, eu pego vocês em dois, três turnos. Dois, três turnos. Se você tiver tudo morrido de fome, vocês são meus. Vamos tomar essa região aqui, galera. Ou essa daqui. Hum... Não tem condição de tomar aquela outra, não. Tem que ser essa daqui. Vitória incontestável. Pô, eu queria lutar. Ih, os dois não se gostam não, meus generais. Um acidente terrível. Durante as obras da nova vila, uma parte dos andames bambu caiu. Eu vou pagar pelos remédios, vai. Pronto. Eu vou ser bondoso. Gastar um dinheirinho aqui. Eu não devia fazer isso, não. Não devia fazer isso, não. Devia largar os bárbaros... Devia largar os inimigos pra se ferrar... De qualquer forma aí. Mas como eu sou um bárbaro de bom coração... Estamos chegando. Daqui a um... Dois turnos a gente chega aqui. E já acaba com o Império Han desse lado aqui. O Liu Biao não é aliado do Império Han, né? Deixa eu dar uma olhada. Liu Biao pode ser um problema. Ele tem os vassalos dele. Cai mal. O Sansei tá aqui, né? Ah, pode crer. A gente tá quase indo pro... Pro outro pedaço da China aqui. Que a gente começa com o Sansei e os caras aqui. Beleza. O Liu Biao tá aqui. Em cima. Aqui é o Império Han. Ele não é inimigo do Império Han. Ele é mais ou menos aliado. Beleza. 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 Aquilo de sempre, né? Que a gente já tá acostumado. É, o Liu Biao é o cara que tentou roubar o selo. Virar Imperador. Blá, blá, blá. Dá pra construir alguma coisa aqui. Vou construir Guilda de Artifice. Que é pra melhorar... As minas... Ah, negócio de mina de pobre. Melhorar a renda. Vambora. Próximo turno eu acho que eu vou ser atacado ali, galera. Vou ficar ligado aqui. Eu acho que eles vão me atacar. Nesse turno aqui. Ah, o velho declarou guerra de novo. Beleza. Ok. Fui atacado. Isso é bom. Vitória acirrada. Vamos lutar. Aquele save, né? Por causa da merda. Aê. Estamos aqui com o nosso exército. Seguinte, galera. Essa vai ser uma daquelas batalhas de esperar. Eu vou utilizar minha defesa. Eu vou fazer essa batalha. Eu acho que eles vão tentar buscar a colina, né? É o que eles costumam fazer, não é? Nesse caso aqui. Tá, mas vamos fazer diferente a formação aqui. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Abre aqui. Vocês vêm aqui na frente. Você vem aqui atrás. Pra proteger os caras que vão charjar aqui na gente. Você vem aqui atrás. Você vem aqui atrás. Bem melhor assim. Os machadeiros do Zodíaco. Eu não sei se eu uso nos flancos. Acho que eu vou usar um aqui. Eu vou fazer uma formação bem maneirinha. Fazer uma formação bem maneirinha aqui. Pra atacar machado nos caras. Na verdade eu vou botar eles bem na frente. Os machadeiros do Zodíaco. Pra atacar machado na cara do maluco que vier. Arqueiro de fogo. Atrás também, né? Na verdade pode ser na frente do exército ou atrás. Tanto faz. Porque No que o inimigo vier pra cima A gente vai usar esses arqueiros aqui pra voltar. A gente vai botar eles pra voltar, né? Fica aqui bem atrás dos caras. É, vai ser assim. Pera aí. Deixar eles bem fechadinhos aqui pra não morrer. Beleza. Nossos generales na frente. E é isso. Vamos pra frente. Selvageria. Olha isso, cara. Veneno. Machado. Lança. Escudo. Essas unidades são bonitas. Essas daqui. Esses guardas lanceiros aqui estão bonitos. As unidades dos inimigos. Tudo bonitinho. Tudo civilizado. Com a roupinha da mesma cor. Não que a gente não tenha roupinha da mesma cor, né? Eles tem cavalo. A gente não tem. Talvez eu até consiga uns cavalos conforme a gente avance. Porque eu vou querer usar uns cavalinhos também. Mas nossos generais são muito mais berés, né, galera? Olha esse cavalo. Que bonito. Olha esse elefante. Essa cor não existe em lugar nenhum, mano. Só no nosso lado. Vamos acabar com eles. Eles estão vindo pra cima? Eles estão vindo pra cima. Meu irmão, vocês vão tomar uma surra. Os cavalos estão tudo vindo por uma direção só. Que é por aqui. Eu tenho que tomar cuidado com o cavalo. O cavalo vai ser um problema nessa luta aqui. Eu vou fazer o mais preguiçoso possível essa luta aqui, tá? Eu vou literalmente... Ir mais pra cá aqui. Eu acho que eu vou deixar um cavalo em cada canto. Mas eu talvez... Um cavalo em cada canto não, né? Um lanceiro em cada canto. Mas acho que eu vou usar eles pra dar a volta aqui. Pegar esse do meio, vai vir pra cá. Ajudar aqui ou ajudar aqui. No meio do combate pode ficar confuso, mas eu dou conta. Vambora. Eu vou esperar vocês virem pra cima, meu irmão. Víboras ocultas. Juntou tudo ali num exército só, né? Juntou os reforços. Juntou os caras. Vamos lá. Fizemos a formação correta aqui das víboras ocultas. Que é eles com o escudinho aqui na frente. Pronto. Deixa o inimigo vir pra cima. Muralha de escudo aqui. Muralha de escudo aqui também. Vai lá, maluco. Aí sim. Aí eu senti firmeza nesses caras aqui. Machadeiro faz muralha de escudo também. Muralha de escudo também. Oh, meus lanceiros. Venham pra cá. Bota os dois lanceiros aqui pra proteger os... Os... Rangers. Nossa, a flecha de fogo já tá cantando nos cavalos aqui. É general? Precisa de ajuda? Que porra é essa? Será que já dá pra duelar? Vou duelar com aquela mulher ali. Eu vou usar os generais nos flancos aonde eles são mais úteis. Ao invés de usar o general pra ir pra cima do... De um jeito mais louco possível. Nossa, já tá caindo flecha de fogo. Tudo quanto é lado. Ele, ele, o meu... O exército dele, o meu. Tudo com flecha de fogo. Aqui vai dar certo. Vou mandar o general em cima do... Vou mandar o general em cima desses caras aqui pra ajudar. Aqui eles não vão conseguir charjar nem ferrando. A gente tá ganhando aqui. Putz, passaram aqui. Uai! O que que aconteceu aqui, mano? Tá todo mundo com medo. O que que tá acontecendo aqui? Mano, tá todo mundo correndo de medo. Não é possível. Sabe o que que foi? Foi aquele tanto de... Foi aquele tanto de... Flecha de fogo que fez a gente correr. Desgraçado, cara. Beleza, venci o duelo. Agora eu vou pra cima dos caras. Vou pra cima dos arqueiros deles. Funcionou, funcionou. Funcionou, funcionou. Não, 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 não deu errado, não. Funcionou. Os caras não tão conseguindo atacar aqui, não. A nossa formação deu certinho. O que que é isso, cara? Tá todo mundo com dificuldade aqui de atacar os caras. Ataca os arqueiros inimigos. Tá todo mundo morrendo aqui. Bramido de novo. Deixa eu derrotar o cara que tá aqui enchendo o saco da gente. Vou vim pra cima dessa mulher. Ah, tá correndo. GG, galera. Conseguimos. Maluco. Quanta flechada, hein? Flecha de... Olha isso, cara. Eu acho que misturou, sabe o que? As nossas flechas de fogo com as flechas de fogo inimigas e os nossos aliados e os inimigos fugiram da batalha. Por causa do fogo. Eu vou meio que dar uma limpada nesses arqueiros aqui, tá? Pra ficar mais fácil da próxima luta. Não ter flecha de fogo voando na nossa fuça. Acho que é muito melhor assim. 32. 34. 30. É, vale muito a pena meter elefante nos caras quando eles estão chargando também. Esse foi um dos fatores que fez a gente ganhar a luta aqui. Se não fosse os elefantes, a gente provavelmente teria perdido. Arqueiros. Arqueiros aqui também. Acho que eu vou atacar. 21. Vamos atacar esses aqui. No que morrer bastante desses aqui, a gente encerra. Deixa eles enfraquecidos, esses arqueiros aqui. Maluco. A infantaria de espada não fez absolutamente nada. Eles não conseguiram lutar, não conseguiram fazer nada. Se eu estivesse com feras no exército, eles teriam perdido feio essa batalha aqui. Pronto. Encerrar. 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 Ok. Eu vou executar você. Vou usar a reposição. E... Vai ser vitória incontestável no próximo turno? Talvez. Olha. Vutugo tá sendo alvo de escândalo. Maluco. O espião aqui, ó. Tá. Construção mais barata em... Ou encha. Nesse lugar aqui. Então vamos dar upgrade na mina. GG. Tem que aproveitar, mano. Tem que aproveitar. Tá. Ahn... O Vutugo tá... Tá com contentamento baixo. Deixa eu ver aqui. Não. Tá azul. Tá verde ainda o contentamento dele. Não tem nada de... Essa tentativa de espionagem não funciona quando a gente é bárbaro. Quando a gente tá... Sei lá, mano. Conquistando metade do mundo. Nada disso funciona, não. Os chefes tribais são muito poderosos. Sai fora, maluco. Você vai acabar com a nossa... Nossa tribo assim? Você acha que você vai acabar com a gente? Você tá muito enganado, irmão. Vamos colocar uma armadura boa nesse cara aqui? Pronto. Coloca uma armadura gostosa nele. Coloca esse maluco. Não vou colocar esse maluco aqui, não. Vou ficar sem. Ahn... Cadê? Nossos exércitos? Ahn... Cadê o exército que batalhou aqui no turno passado? Já terminou aqui? Vitória incontestável, mas a gente ainda não pode atacar. Droga. Exigir rendição? Não, eles não se rendem. Filho da mãe, vamos continuar o cerco. Esse aqui já não vai dar pra tomar. Aqui, tamo chegando logo. Pai maluco, chega. Chega logo. Chega pra gente assegurar o poder no sul. Aqui tem mais um territóriozinho pra tomar, não tem? Não, aqui tem um equilíbrio de poder bem pesado aqui. Tá, vamos juntar os dois aqui, né? Ah, vamos tomar só com esses aqui. Vamos lá. É nóis. Morreu em batalha o cara. Perdeu pra Lady Zuron, morreu. Ela ganhou o duelo? Ela ganhou o duelo. Não tem como ela perder, né? A mulher é muito forte, cara. É isso. É, tamo aqui. Chegamos até aqui. O quanto nós temos que ter pra terminar a campanha? 46 de 50 territórios e manter por 20 turnos. Basicamente vai ser quase uma vitória nossa quando a gente terminar de pegar todos os territórios. Eu não vou precisar ficar o tempo todo... Esse tempo todo segurando de tão forte que tá a nossa tribo. É o seguinte, cara. Tamo chegando aqui já. Vamos fazer desenvolvimento de terra aqui. Tamo chegando aqui, maluco. Você não declarou guerra contra nós? E aí, escrota? E aí, escroto? Bom, galera, é o seguinte. Eu... Olha esse mapa que bonito de verde. Olha só, velho. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. No próximo episódio a gente vai conquistar essa parte aqui. Vamos acabar com isso aqui. Talvez entrar em guerra com o Liu Bial. Não sei. Eu acho que não. Acho que a gente não entra em guerra com o Liu Bial. Eu acho que a gente só vai manter o território que a gente conquistou no próximo episódio. E vou destruir todo mundo aqui, cara. No próximo episódio. O xixi, o cocô. Todo mundo que estiver aqui vai ser destruído, mano. E... Não tem nada pra fazer aqui. Tchau, galera. Fui.